Lucas, a internet das coisas começa a virar realidade no Brasil e quais são os setores que tem puxado a adoção? A internet das coisas, ela sim é uma realidade no Brasil. Alguns setores tradicionais da economia, eles estão começando a investir nisso. O setor de manufatura, o agronegócio, o setor varejista, a área de saúde. O setor público também, principalmente nas cidades, em parceria com a iniciativa privada. A gente começa a ver muitas PPPs surgindo para projetos de Smart City. Então sim, o Brasil começa a avançar na adoção de IoT. A gente vê também o plano nacional de IoT em desenvolvimento. Muitas empresas, sejam startups, sejam grandes empresas nacionais, investindo no tema. Então a gente acredita que ao longo dos próximos anos o tema IoT passe a ser cada vez mais maduro e recorrente no mercado nacional. O que trava hoje a maior adoção? Falta de infraestrutura de telecom, falta de padronização, entendimento do que é a internet das coisas por parte das empresas que ainda podem ver como tecnologia de automação? A gente fez uma pesquisa sobre a maturidade do mercado de IoT no Brasil. E aí nessa pesquisa surgiram alguns fatos interessantes. A educação, sem dúvida nenhuma, é uma barreira. Então você ter profissionais qualificados, principalmente cientistas de dados ou recursos humanos capazes de tratar com análise de informação, sistemas analíticos, isso é uma limitação. Hoje são poucos esses profissionais. Outra barreira de entrada, principalmente para setores como agronegócio, cidades, é a conectividade. Mas nesse sentido a gente tem visto um investimento também das empresas em provir a sua própria infraestrutura de conectividade, baseado em padrões de IoT, padrões narrowband. E as próprias operadoras de telecomunicações também começaram, esse ano principalmente, a fazerem pilotos de implementação de narrowband, principalmente baseados na tecnologia LTE, CAT-M. Então a gente vai ver ainda passos lentos, eu acho que a gente precisa acelerar, mas a questão da conectividade cada vez mais de forma pervasiva, de forma ampla, para conectar os sensores, principalmente em áreas mais remotas. Quando a gente fala em projetos de IoT ou nessa indústria que surge, fala-se muito na parceria, né? A empresa de sensor com a empresa de tecnologia, com a empresa de integração de legado. As empresas brasileiras já entenderam isso? Estão se unindo para fazer uma oferta conjunto? Como vocês estão se posicionando? A IoT, eu acredito que são soluções de ecossistema. Acho que nenhuma empresa vai ter a solução fim a fim, de forma completa, ela mesma. Então é muito importante que se desenvolvam parcerias. Essas parcerias são com grandes empresas, empresas fabricantes, por exemplo, de microprocessadores, com operadoras, empresas que tenham soluções verticais, e também com startups que têm soluções de nicho, têm soluções que resolvem problemas muitas vezes pontuais, mas que são vitais nesse mundo de IoT. Então, a IoT é um mundo de ecossistemas, de parcerias, de alianças, parceiros de negócios, parceiros com conhecimento vertical. Então, a IoT vai resolver problemas pontuais de uma linha de produção, que muitas vezes o conhecimento, ele é um conhecimento específico. Você ter as parcerias para que você identifique esses conhecimentos também é vital para a IoT. Na hora que as empresas implementarem cada vez mais projetos de IoT, colocarem sensores, uma parte crucial disso vai ser a análise dos dados que vêm para transformar em informação. As empresas já estão preparadas para fazer esse ciclo completo da gestão da informação, da análise da enorme quantidade de dados que vai vir e transformar isso em oportunidades de negócio? Algumas empresas, alguns setores, sim. Eu acho que a manufatura, por exemplo, tem uma base de conhecimento bastante grande, capaz hoje de usar essa informação em benefício do próprio negócio. Alguns outros setores não, alguns outros setores precisam começar a desenvolver essas capacidades, esses skills, mas nesse sentido é muito importante ter os provedores de plataformas, os provedores de soluções horizontais, que deem a essas empresas as ferramentas adequadas para que eles façam a análise dos seus dados, façam as correlações de dados, correlações de eventos, que são muito importantes. Porque para fazer esse tratamento, essa correlação de dados, depende muito do conhecimento específico, do conhecimento vertical, e nada melhor ou ninguém mais capacidade do que a própria empresa, que conhece bem esse ambiente, conhece seus problemas, para fazer essa análise dos dados. Mas é importante que as empresas, principalmente fornecedores de tecnologia, disponibilizem plataformas e ferramentas para os seus clientes. A quem caberá dentro das empresas liderar as iniciativas de internet das coisas? A TI já se atentou a isso? A área de negócios quer puxar para ela? O que vocês têm visto? A gente viu na prática, a gente tem vários projetos implementados. Os projetos de IoT que vão para frente, eles são projetos em que há colaboração entre as áreas. Por envolver skills diferenciados, como cloud, plataformas, desenvolvimento de aplicações, conectividade de rede, é natural que TI tenha um papel muito importante. Agora, a área de negócio, com seu conhecimento específico, porque é ela que sente as dores, é ela que tem os problemas na sua linha de produção, no campo, nas cidades, é muito importante que ela também esteja envolvida nesse processo. Então, os projetos que saem do papel, na nossa visão e nos projetos práticos que a gente tem, é quando há efetivamente uma colaboração entre as áreas e não uma disputa entre a área de automação e a área de TI. É preciso que tenha um comitê interno de inovação, que esses players, esses stakeholders, estejam todos engajados para efetivamente tirar os projetos do papel.